esta foi uma das finais mais dramáticas de sempre lembro-me perfeitamente de assistir isto em direto e ver o Nepo derrubar as peças claramente nervoso frustrado porque o match teve na mão e depois cai a cadeira quase que tropeçava foi tudo completamente marcante eu penso que esta nova geração de jovens que começaram a jogar xadrez nos últimos anos todas se lembram desta final deste campeonato do mundo a forma como o Ding Liren digera esta vitória histórica porque tornava-se no primeiro chinês a ser campeão do mundo Ding Liren que na altura tinha quase 2.800 ou seja, muito forte a jogar um nível completamente absurdo e de repente, do nada o que é que aconteceu ao Ding Liren? e bem, o Ding Liren nos últimos tempos praticamente desde que foi campeão do mundo pura e simplesmente o seu rendimento baixou e baixou e baixou e parece que nunca mais se encontrou no que diz respeito ao xadrez e aproveitando aqui portanto a notícia do chess.com do Google Cash contra Ding o que é que os números dizem bem, vocês nós vamos analisar isto e eu vou fazer a minha previsão isto porque o campeonato do mundo vai começar daqui a umas horas e aqui os números são bastante claros olhando para este gráfico nós vemos que o Ding Liren está a descer não é? desde que foi campeão do mundo enquanto o Google Cash está com uma bem, tendência de subida tivemos aqui uma descida perdão na altura do Tata Steel e depois o gajo começou voltou a reencontrar-se e a subir aqui, importante onde o Ding Liren está neste momento com 32 anos e enquanto o Google Cash tem 18 anos vencendo poderá ser o campeão do mundo mais novo de sempre e claro o segundo de Indiana vencer uma vez que o Anand venceu vários campeonatos no mundo e como vocês estão a ver aqui no gráfico o Ding Liren realmente não só começou a descer como também fez poucos jogos enquanto o Google Cash está com sede de vitória portanto nós vemos aqui uma tendência claramente de subida desde 2018 e aqui só para ficar mais claro e ele está em grande grande forma aqui por exemplo no artigo eles falam e falam muito bem por acaso penso que é aqui exato que desde que portanto houve os candidatos o Ding fez 79 jogos clássicos e destes 79 jogos ganhou 12 perdeu 17 e empatou 50 ou seja perdeu mais do que vencer e se for um campeão do mundo é um bocado suspeito não é? e já vamos falar um bocado nisso neste mesmo tempo o Google Cash jogou muito mais enquanto o Ding fez 79 jogos o Google Cash fez 221 jogos ou seja o rapaz estava a jogar mesmo bastante e destes ganhou 90 e perdeu apenas 26 empatão de 105 aqui voltando ao site da Feed isto significa que o Ding Lira neste momento baixou muito ele tinha quase 2.800 quando foi campeão mundial e agora está mais próximo dos 2.700 ou seja neste momento está com 2.728 em relação ao Google Cash o Google Cash neste momento está com 2.783 ou seja tem praticamente o mesmo rating que o Ding Lira no tinha quando foi campeão mundial uma vez que só o verro ele tinha 2.788 ou seja temos aqui uma discrepância bastante razoável a nível do rating enquanto o Indian está próximo dos 2.800 o chinês está próximo dos 2.700 e aqui vocês estão a pensar ok isso é tudo muito bonito mas mas não significa que que um vença o outro vença claro mas os números dão-nos aqui uma indicação clara do que poderá acontecer ou não a nível de factos claro o Google Cash vencendo será o mais novo de sempre uma vez que aqui segundo o Chess.com para já o campeão do mundo mais novo de sempre foi o Kasparov com 22 anos 6 meses e 27 dias depois temos aqui mais ok é a primeira vez que nós vamos ter um campeonato do mundo que não tem jogadores europeus e aqui também diz que o Ding é o jogador com rating portanto o campeão do mundo com rating mais baixo o que o que é um bocado preocupante não é para ele é assim há também partes boas e positivas por exemplo eu não sei quem é que vai estar a fazer a preparação do Google Cash eu não sei se isso já saiu na verdade estive à procura mas não descobri mas o Rapport vai novamente fazer a preparação do Ding Liren eu pessoalmente eu penso que o Rapport é fantástico e pode fazer diferença a nível de preparação ele é 5 estrelas muito muito bom e acho que o Ding Liren fez bem ao renovar a confiança no Rapport agora claro importante antes de dar-vos a minha previsão aqui é importante nós sabermos qual é o formato como é que isso vai decorrer de modo a que compreendam porque é que eu vou dizer o que eu vou dizer e pronto o campeonato do mundo vai começar amanhã dia 25 de novembro e termina portanto amanhã não porque na altura da publicação do vídeo já é dia 25 e termina dia 13 de dezembro e agora aqui importante lá está temos a programação vai haver jogos penso que mesmo todos os dias não há aqui intervalos portanto isto vai ser brutal isto vai ser violentíssimo vocês em relação ao formato nós temos um match de 14 jogos com um controle de tempo clássico e o controle de tempo a gente já vai ver mas aqui antes o importante é o primeiro jogador a fazer 7 pontos e meio finito acabou é campeão do mundo e aqui muito importante controle de tempo 120 minutos ou seja 2 horas para 40 lanches acrescento 30 minutos a partir do lance 41 e claro e tem incremento de 30 segundos por lance importante e por acaso deixa piada essa regra porque normalmente nos torneios que eu jogo não há nada disso mas pronto mas lá está os jogadores low cost entre aspas a gente eu normalmente jogo uma hora e meia com 30 de incremento não tem nada a ver com essas regras e portanto aqui não podem empatar antes do lance 41 por acaso é sempre piada porque isto significa que eles são mesmo obrigados a jogar os 120 minutos para os 40 lances claro se vão vencer durante chove e aqui a nível dos desempates a minha previsão vai ser feita assumindo que há um vencedor no torneio regular eu não acredito que haja empate e se houver empate eu vou fazer outro vídeo dar uma nova previsão ok e portanto em caso de empate nós temos aqui um match de 4 partidas rápidas rápidas não é semi-rápido então de 4 partidas semi-rápidas de 25 com 10 depois temos aqui também um match de 2 partidas blitz de 5 com 3 outro match de 2 partidas blitz de 5 com 3 e depois temos aqui tipo uma espécie de morte subita não é em que fazem partidas individuais de 3 com 2 até que haja um vencedor ou seja caso no primeiro haja empate temos o segundo depois o terceiro e assim sucessivamente até chegar ao último a nível de prémios vocês isto também é interessante o evento conta com um prémio total de 2 milhões e meio de dólares portanto isto deve ser à volta de 2 milhões de euros mais coisa menos coisa e os jogadores recebem 200 mil por vitória isso é interessante porque é um aliciante para eles tentarem realmente dar o seu melhor e empatear o mínimo possível eu concordo portanto 200 mil já viram o que é 200 mil dólares por vitória um gajo ganha um jogo e está mesmo porreiro mas bem o resto do prémio é dividido igualmente se o match terminar nas partidas clássicas com 14 partidas decisivas o vencedor recebe 1 milhão e 300 e o perdedor 1 milhão e 200 estão a ver ou seja até não é uma diferença muito grande a mesma distribuição de prémios se aplica caso o confronto seja decidido nos desempates claro isto vai ser jogado na Singapura e depois temos aqui a história etc não interessa portanto sem mais demoras vocês então como é que a gente vai prever aqui o vencedor deste campeonato do mundo bem eu usei um site que eu costumo usar às vezes para as minhas cenas para as minhas coisas para prever a probabilidade de um jogador vencer portanto este site vocês se quiserem depois posso colocar nos comentários é o ismoot.com e prevê aqui várias coisas e vamos então a isto portanto vou aumentar aqui o tamanho só para ser mais legível e portanto estamos aqui a usar o rating da feed portanto que aplica-se a jogadores acima dos 2.400 atenção é claro isto temos aqui um erro mais ou menos não estamos aqui a considerar o fatoridade uma vez que o o Google Cash tem 18 o Ding Liren tem 32 também não estamos a assumir mas eu acho que isso ia ajudar por acaso não estamos a assumir que o Google Cash está a subir e o Ding Liren está em cada livro e portanto eu não falei no assunto essa cada livro poderá muito provavelmente estar relacionada com os problemas do furo mental que foram assumidamente foram assumidos aliás publicamente pelo Ding Liren e aliado aos problemas mentais também o Ding Liren está fora da sua condição física e ideal uma vez que salta à vista que ele ganhou algum peso portanto isto também é importante é importante por causa da resistência e apesar do pessoal muitas vezes o pessoal de fora muitas vezes assumir que ah e tal o xadrez não puxa pelo físico tretas vocês o xadrez puxa pelo físico e esta final do campeonato do mundo é altamente exigente basta que vocês pensem por exemplo no campeonato do mundo anterior em que o NEPO teve de perder peso ele esteve ali a trabalhar a sua condição física mesmo para ver se conseguia vencer na resistência portanto isto aqui já está depois aqui o primeiro rating é o rating do Gukes portanto 2783 só para verem que não temos aqui nada de errado e o segundo é o do Ding Liren 2728 que é o que está aqui e portanto ele aqui automaticamente calculou que a diferença do rating é de 55 pontos e eu depois desci e coloquei aqui o formato da competição e coloquei a melhor de 14 jogos é claro deixa só assim na verdade isto aqui não é preciso fazer mais nada e ele automaticamente se fosse uma partida ele dava aqui já a previsão portanto se fosse só um jogo não é a previsão do Gukes vencer era de 57% e a probabilidade de empate era esta mas a gente não vai entrar aqui em grandes coisas em grandes tretas vamos aqui direto só ao centro portanto este result é a probabilidade do nosso match ao fim de 14 jogos ou seja a probabilidade de vocês do Gukes segundo o ismut.com a probabilidade do Gukes vencer este match é de isto aqui é muito fácil basta multiplicar por 100% é de 74.69% ou seja 74.7% ou seja 74.7% é muito é quase 75% em relação ao Ding Liren aqui a probabilidade é de 14.35% ou seja 14.4% aproximadamente e finalmente a probabilidade deste match terminar empatado é 10.95% ou seja vamos aproximar às unidades 11% ou seja este é o nosso verdict Gukes probabilidade de vencer vamos arredondar às unidades 75% probabilidade de Ding Liren vencer 14% e probabilidade de empate de 11% ou seja vocês esta aplicação é clara usa como referência de uma forma seca apenas o rating mas pensem comigo se aliarmos ao rating a subida de um jogador e a descida do outro se aliarmos também o facto do jogador que está a descer ser o jogador mais velho não é? parece bastante claro que o Ding Liren vai ter muitas 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 dificuldades em conseguir aguentar-se nesse match agora a questão que prevalece é o que é que vai acontecer já hoje daqui a umas horas será que o Ding Liren vai conseguir esticar 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 e empatar muitos jogos será que este vai ser um espetáculo deprimente em que o Google Cash vai vencer sem qualquer tipo de oposição uma coisa é certa de vocês nós vamos estar aqui todos os dias a analisar os jogos portanto se tiverem curiosidade vocês liguem-se sigam façam um like nesse vídeo o vídeo é muito muito simples muito muito soft e amanhã amanhã não eu estou sempre a dizer amanhã mas logo nós vamos estar aqui outra vez a analisar a primeira partida do evento que promete marcar o ano do xadrez mundial bem continuação de uma boa noite e até já tchau tchau